Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Marvel explica por que o Homem de Ferro de Tom Cruise não está em Doutor Estranho 2. Doutor Estranho no multiverso da loucura já está em exibição nos cinemas brasileiros desde o último dia 5. E estreou quebrando recordes de bilheteria em todo o mundo, leia mais, leia também. Doutor Estranho 2 explora o multiverso como produções como a série Loki e o filme Homem-Aranha. Sem volta para casa, todos com muito sucesso. Repleto de surpresas e participações para lá de especiais. E com o multiverso da loucura não foi diferente, trazendo grandes participações na realidade em que os Illuminati existem, como o professor Xavier, Patrick Stewart, e a Capitã Carter, Riley Atwell, participações já entregues pela Marvel na divulgação. Quem não está no filme da Marvel para a tristeza de muitos fãs, é o Tom Cruise. Que muitos rumores apontavam que interpretaria uma variante do Homem de Ferro, rumores que não estavam corretos. Roteirista de Doutor Estranho 2 explica a ausência de Homem de Ferro. Algumas fontes disseram que a Marvel Studios poderia ter cortado a participação do filme. Mas Michael Waldron, roteirista do filme, finalmente explicou toda a confusão em entrevista para Rolling Stone. Isso foi totalmente inventado. Quero dizer, não há filmagens cortadas de Tom Cruise. Mas eu amo Tom Cruise. E eu disse para Kevin Feige em um ponto. Podemos conseguir o Homem de Ferro de Tom Cruise. Lembro-me de ler sobre esse rumor no Antietico News, que Tom Cruise seria o Homem de Ferro. O site ainda tenta tirar mais do roteirista de Doutor Estranho 2, se a Marvel pelo menos foi atrás de Tom Cruise. Rolling Stone. Então, para ser totalmente claro, alguém entrou em contato com Tom Cruise? Michael Waldron. Acho que não. Acho que nunca foi uma opção, por causa da disponibilidade. No caso da disponibilidade, o roteirista se referiu à Missão Impossível 7-8, que o ator gravou simultaneamente. Fique de olho no legado da Marvel para não perder nenhuma novidade. Escute o podcast do legado. Mais sobre o filme. Doutor Estranho 2 faz parte da chamada trilogia do multiverso do MCU. Iniciada em Wandavision e continuada em Homem-Aranha 3. Com a saída do diretor Scott DeRickson, Sam Hine, da trilogia do Homem-Aranha de Tobey Maguire, foi confirmado como substituto na direção. O roteiro ficou por conta de Michael Waldron, que brilhou na série do Loki. Confira a sinopse do filme. Viaje para o desconhecido com o Doutor Estranho, que com a ajuda de velhos e novos aliados místicos, atravessam as perigosas realidades alternativas do multiverso, para confrontar o misterioso novo adversário. Além do retorno de Jaime ao universo Marvel, o elenco conta com Benedict Cumberbatch, Doutor Estranho, Elizabeth Olsen, Wanda Benedito Wong, Wong, Tweetel Ediofor, Mordo, Raquel M. C. Adams, Christine Palmer e Xochitl Gomes, América Chaves e Uma Bomba. Patrick Stewart está confirmado e voltará como professor Xavier. O filme já está em exibição nos cinemas brasileiros, com sessões em 2D e 3D. Corre lá para assistir. Confira a nossa crítica completa clicando aqui. Corre lá para assistir.